Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sou Rose Vieira e estou começando aqui mais um vídeo aqui no canal Rose na Real. E hoje eu vim aqui na Chacra para fazer mais um dia de rotina aqui, para vocês estarem acompanhando, tá? E a gente está chegando agora, o Thiago está ali descarregando as mangueiras e a gente vai ter que dar uma boa limpada aqui, né? Rastelar todo esse terreno. Está bem sujinho, né? Enquanto isso, o Thiago está ali instalando o esguicho, a mangueira, para a gente poder estar aguando as plantinhas aqui, porque está difícil chover. A chuva está difícil de chegar aqui, viu gente? Vou virar a câmera aqui para vocês estarem me acompanhando. Olha, aqui está a mangueira, o Thiago está instalando lá. Tem mais alguma coisa no carro, Thiago, para pegar? Nada. Não? Daí a gente tem que ligar aqui, né? Poder estar aguando as plantinhas lá embaixo, lá da chacra, ó. Aqui outro dia a gente tacou fogo, mas a gente fica de olho, né? Porque não pode atacar e abandonar, não. Porque a gente tem que ficar olhando, né? Para não pegar fogo e nada. Agora a gente vai ter que ir também tirar aqueles matos dali, para aqui ficar tudo bem limpinho. Olha como o dia está hoje. Está bem bonito, ó. Olha. Está lindo o dia, né? Então vocês vão acompanhando eu agora aqui. E aí a gente traz a mangueira de casa que a gente usa lá. E aí chega aqui e a gente tem que adaptar aqui as... Para ficar mais comprido, né? Porque o terreno é comprido. Aperta aí, Thiago, esse guixo. Eu falei, faz uma força para apertar aqui os guixos, gente. Eu fico tirando onda dele. Esse é eu sozinha que eu não dou conta, não. Isso é coisa para homem. Para apertar aí. A gente vai deixar ligado aqui no pé de mandioca. Porque a gente vai arrancar uns pés de mandioca aqui. E aí que a gente vendeu uma... Quantos quilos já? Vendeu uns 20, né? 20 quilos de mandioca. Então a gente vai estar arrancando aqui também. E agora, vamos lá comer o lanchinho com a gente. Eu passei na padaria e comprei um lanchinho. Aqui, ó. Está com fome, Thiago? Nossa, Thiago. Você quer ver? Esse aqui é uns docinhos, ó. Eu comprei, ó. Deixa eu ver quanto ficou. 12. 12 reais esses lanchinhos aqui, ó. É umas bolachinhas, ó. Ó, umas bolachinhas. E também peguei aquele que você gosta, que é bolacha... Aquela bolacha de champanhe, ó. Aquela bolacha de champanhe. Tá vendo? E ali é salgado. Eu não vou poder comer, né? Vou ter que ficar olhando. Vou tomar só a minha aguinha ali. Assista aí. É. Eu comi já meu cereal. E o Thiago vai ficar comendo. Eita. Tá bom, hein, Thi? Não, mas é sério, gente. Eu não posso, não. Eu estou fazendo a minha dieta. Como eu já comi meu cereal hoje, eu já tomei meu café da manhã. E eu não posso estar em refrigerante nem pensar. Também. É por isso que eu trouxe a minha aguinha aqui, ó. Essa é a minha água. Então, a gente tem que focar, né? Se a gente quer perder peso. E é isso mesmo, gente. A gente tem que fazer, ter foco, né? Então, não pode a gente ficar abusando também, não. Então, a gente tem que saber resistir às tentações. Mas eu trouxe a minha água. Não estou com fome, na verdade. Eu estou sofrendo de fome. Parece que o corpo da gente e o estômago vai acostumando a comer um pouco menos. É interessante isso. Mas quanto mais a gente come, mais a gente quer comer, né? E a gente diminui a alimentação e a gente já não sente tanta vontade. A gente está comendo. Achei que estava filmando. Olha, quebrou, né? A gente vai começar a arrancar as mandioca. Depois, a gente levar em casa e limpar elas. Para entregar para o rapaz que comprou. Está olhando se ficou alguma ali embaixo. Mas acho que não. Vou sacar uma aguinha aqui no pé de mandioca. Na mandioca, para tirar o excesso de terra, né? Está aí, está dura, Tchê? Está dura de tirar essa? Quer que molhe mais? Não precisa. Vou molhar agora o outro pé aqui. Tira ele, deixa de lado. Daí eu vou... Pode ir jogando uma água para poder dar uma limpada do excesso de terra. Olha isso aí. Parece que está grande. Estou agulhando aqui. Nossa, está grandona, hein? Bastante. Olha, é amarelinha. Bom, agora estou agulhando aqui um pouco as plantinhas. Já aguei aqui, olha. Está agulhando aqui, olha. Olha o meu pezinho de mamão. E hoje vou levar uns mamãozinhos em casa, porque a dona Rô veio visitar eu aqui, né, Rô? Para fazer um docinho. Para fazer um docinho de mamão. E um bolinho de mandioca. E um bolinho de mandioca. Vamos ver se eu consigo gravar para vocês aqui a nossa receita, né? A nossa culinária, né, Rô? Daí a gente vai levar em casa, porque o Thiago tirou bastante pé de mandioca, né? Ele vendeu um pouco, como eu falei para vocês, e com certeza vai sobrar. E agora... A gente vai fazer o bolo. É, e a gente vai fazer o bolo lá. Né? Então, acabar de terminar aqui de aguar, porque em casa eu termino o vídeo para vocês, tá bom? E antes disso, já vão deixando um like aí para mim, tá? E comenta aí no vídeo também. E vocês que sabem fazer doce de mandioca diferente, manda a receitinha para a gente, tá bom, gente? É verdade. Manda aí para a gente aí, que a gente vai fazer, né, Rô? Isso. Isso, gente. E taca o dedo. É, taca o dedo aí no joinha. Não, Rô? Bom, a gente já catou a mandioca aqui. Olha a viola em cima, ó. A gente já catou a mandioca. Olha quanto que a gente pegou. Olha aqui. Nossa, aqui deve ter mais de 50 quilos de mandioca. Bem mais de 50 quilos. O Thiago não estava dando nem conta de carregar aqui. Agora a gente vai embora, né, Rô? É. Mas estava falando que não ia fazer o doce, mas acho que não vai dar tempo não, né? Já está bem tarde. Não vai dar tempo nem fazer o doce hoje, não. Já para uma próxima. Daí numa próxima a gente faz o doce e mostra a receitinha para vocês, fazendo um vídeo só da receita do doce, tá bom? Bom, então o vídeo... Será que não faz água? Para fazer o doce? Bom, então eu vou deixar para encerrar o vídeo mais tarde. Se tiver tempo de fazer o doce hoje, eu já posto aqui junto aqui no canal. Se não, eu faço um outro vídeo só do doce, né? Agora a gente está indo embora para casa. Vou pegar a Manu, que já peguei o Eduardo lá. Olha lá atrás, o Eduardo. E o Thiago, agora a gente vai indo embora. Gente, já chegamos em casa. A dona Rô está aqui já. Eu já decasquei tudo mamão, tem um que era mais madurinho e um mais verdinho. Aí eu decasquei, tirei a semente e já lavei e coloquei três colheres de bicarbonato de sódio. Agora eu vou deixar aqui de molho um pouco. Quanto tempo será? Aí depois, uma meia hora mais ou menos. Meia hora só? Aí quando está com uma meia hora, eu volto com vocês para ver como que ficou. Tá, beleza. Enquanto a Rô está lá fazendo o doce de mamão, meu marido está aqui. É descascando o mandioca, né, Thi? Olha quanta mandioca a gente tirou, gente. Olha aqui. Muita coisa, hein? 20 quilos. Tem muito mais que 20 quilos aí. Tem mesmo. Né, Rô? Bastante. Tem uns 40. Só o peso de uma já dá um quilo. É. E eu estou lá no salão lá fazendo um cabelo. E o Thiago está aqui descascando. E a Rô? E eu estou fazendo um arrozinho e uma mandioquinha para a gente comer com a carninha do sissol. Uma jabazinha. Olha só, hein? É, aí sim, Rô. A jantinha vai ser da hora. Oba! Bom, gente, agora a gente vai fazer o doce de mamão. Assim, a gente colocou já numa panela, a gente escorreu aquela água. Só que lembrando a vocês que a gente deixou um dia pelo outro, né, Rô? A gente não terminou na noite, não. Porque estava muito tarde já. A gente já estava cansada. A gente já estava cansada, a gente não terminou. Então, a gente deixou uma mão na água de um dia pelo outro, né? Então, agora é de manhãzinha. No bicarbonato. No bicarbonato. Agora já é de manhãzinha. Agora, às sete horas da manhã, a gente está aqui fazendo o doce. Então, a gente colocou os cravos, os cravinhos. E está ele aqui. Agora a gente vai pôr o açúcar. Bom, agora a gente vai colocar aqui um meio quilo, Rô. Isso. A dona Rô aqui. Fala bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Um meio quilo, mais ou menos, de açúcar. Tem duas xícarinhas dessa. Vamos colocar duas xícaras e meia, gente. Duas xícaras e meia desse copinho aqui. Do copo americano. É. Esse no americano é de plástico, mas é a mesma medida, né? É. Então, agora a gente vai ligar... Só isso? Não tem que pôr a água ou nada? Só. Não. Agora a gente vai ligar o fogo aqui. Deixa eu ligar aqui. E vamos deixar aqui que ele vai... Não tem que mexer, Rô? Não. Ó, sem mexer, hein, pessoal? Sem mexer. Deixa aqui que ela vai chegando. Tá? Depois eu venho mostrar mais aqui pra vocês. Ó, foi uma meia horinha que eu deixei aqui no fogo baixo, né, Rô? É. Agora a Rô vai dar uma mexidinha e já tá soltando lá no fundo, ó. Né? Caldinho. Ó. Olha lá, caldinho. E agora vamos deixando aqui. Vamos só dar uma mexidinha e deixar, né, Rô? Isso. E não, colocou água, hein, gente? Guarda essa água aqui, ó. É tudo do mamão, ó. É. Soltou. Só pela do mamão. Vai pôr coco, Rô, aí no meio, não? Não vai. Depois, né? É. Tá. Tá. Bom, gente, a gente terminou agora de fazer aqui o doce, né? Ah, vou terminar. A gente não, né? Eu, pessoal. Eu fiz o doce, tá bom? É, né? E eu vou comer. É. Aí qualquer coisa, se vocês gostar do doce, aí vocês pedem que eu mande a receita. E se vocês souber fazer também de outro jeito, vocês passam pra gente aqui, tá bom? Que eu vou estar fazendo e depois eu mostro pra vocês que jeito que ficou. Rô, a outra receita que vocês me mandaram. É. E a gente deixou cozinhando no fogo baixo umas duas horinhas, né, Rô? Isso. Foi umas duas horinhas a gente cozinhando no fogo baixo, tá bom? Agora eu vou virar a câmera aqui e vou mostrar como ficou o doce. E a Rô vai provar. E o doce, tira aí, Rô, um pouquinho de doce. Pra você provar. Aqui, pessoal, ó, o caldo tá aqui embaixo, não precisou pôr água. É, não precisou. O próprio mamão soltou o caldinho, tá bom? Isso. Meu pratinho já tá aqui também, que eu vou experimentar. Experimenta aí, Rô. Ficou bom? Gente, não ficou enjoativo, né? Não ficou enjoativo. É, eu dei uma provadinha em um antes. Vocês se zerem, vocês vão amar o doce. Tá bom? Que ficou muito bom. Então é isso aí, gente. Já deixou aquele like aqui no vídeo. Muito obrigada por acompanhar até aqui, né? E quando a Rô vinha aqui, não faz mais receitinha, né, Rô? Porque a Rô é nordestina, cabra da peste. E ela gosta de cozinhar. Amo. Então deixa o seu like, se inscreva aí no canal aí. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.